E o último passo que precisa ser dado para que a gente consiga entrar no joelho da curva exponencial em busca do sucesso é exatamente desenvolver uma estratégia que seja, no longo prazo, eficiente. Aliás, uma não. O mercado tem diversos comportamentos. Provavelmente, cada um de vocês, traders, vão ter aí duas, três, quatro estratégias para serem usadas. Eu, ao longo do tempo, fui desenvolvendo as minhas. Em um primeiro momento, tinha até muitas, usava muitos indicadores e a gente, é claro, vai evoluindo. E eu acabei chegando em três estratégias. São estratégias onde eu utilizo poucos indicadores, dou muita atenção ao preço e que têm regras muito rígidas e se tornaram, não fáceis, mas simples de serem vistas, interpretadas e surfadas no gráfico. Eu, há algum tempo atrás, escutei da minha filha que ela queria fazer um bolo de laranja. Eu já até falei isso em outros vídeos. E aí, eu falei, mas filha, você nem sabe fazer bolo de laranja. Ela falou, não, é simples, eu preciso de duas coisas. Eu preciso baixar uma receita no Google, isso aí a gente procura e acha e eu preciso dos ingredientes. E aí, eu fui fazer isso com ela. Saí, baixei primeiro a receita, então tem lá a receita do bolo, vai primeiro isso, depois aquilo e tudo mais. Você tinha uma lista completa dos ingredientes. Comprei esses ingredientes e, a partir daí, foi só seguir na receita a sequência de coisas que precisavam ser feitas e saiu um belíssimo bolo de laranja, aliás, um bolo de laranja delicioso. E eu percebi que isso poderia ser transplantado para o mercado de ações. Ou seja, você tem na análise técnica e nesses passos anteriores, como separar os ingredientes para fazer, para ter uma receita que você vai utilizar na sua estratégia. Então, por exemplo, eu tenho uma estratégia que se chama correção nas médias móveis. Para eu colocar de pé essa estratégia, eu preciso de alguns ingredientes, que é saber sobre tempo gráfico, qual é que eu vou utilizar, saber sobre qual deve ser o tamanho de movimento que eu preciso levar em conta. Eu preciso estudar o funcionamento das médias móveis, eu preciso saber quais os sinais eu preciso da teoria de Dow, que fala sobre topos e fundos para poder saber onde comprar e saber onde colocar stop. Eu pego tudo isso e executo. Na execução, eu fiz uma espécie de fluxograma que explica passo a passo o que eu devo fazer, desde a primeira vez que eu olho no gráfico até o momento da compra. Então, neste fluxograma, eu observo exatamente as condições que eu preciso para fazer determinada operação. Então, numa estratégia de compra na correção de médias móveis, a primeira condição que precisa ser atendida é que a gente tenha um movimento anterior de tendência de alta. Se essa condição é atendida, a gente passa para a segunda, que é que o preço tenha feito uma correção na média móvel após esse movimento da tendência de alta. Eu olho a primeira e a segunda condição no que eu chamo de tempo gráfico principal. Se eu estiver falando de um day trade, vai ser um gráfico de 5 minutos. Se eu estiver falando de swing trade, vai ser um gráfico diário. A terceira condição é observar no tempo maior, que para o day trade é um gráfico de 15 minutos, e para o swing trade é um gráfico semanal, se o preço está acima da média de 72. Se não está, eu descarto a operação. Se está, eu continuo. Perceba que aí parece exatamente que a gente está seguindo a receita do bolo. Quer dizer, não é fácil, mas é simples. É tão simples quanto fazer um bolo. Perfeito. A quarta condição já acontece no tempo gráfico menor, que para o day trade é um gráfico de 1 minuto, para o swing trade é um gráfico de 60. Lá eu vou buscar topos e fundos para comprar no rompimento do topo, com stop abaixo do fundo. Se eu tenho essas condições atendidas, eu vou passar a pensar em gerenciamento de risco. Se aquele ativo tem liquidez para fazer a operação, que tamanho de capital eu posso colocar naquela operação, qual deve ser o alvo para que eu assuma determinado tamanho de risco, e quando tudo isso está pronto, eu executo a operação. Percebe que pode não ser fácil, porque depende de muito estudo, de alguns passos que você vai dar, mas se torna uma coisa simples. Além disso, quando você tem algo rígido a seguir, como a gente acabou de mostrar, você passa a repetir o processo várias e várias vezes. Ao final de 100 operações, você consegue olhar para trás, como você fez a mesma coisa, você consegue observar o que funcionou, o que não funcionou, o que foi fundamental para que você ganhasse dinheiro, o que foi fundamental para que você perdesse, qual é o resultado final. Deu certo? Poderia ter sido melhor? Não deu certo? Ou seja, aonde eu tenho que fazer os ajustes? Tudo isso você consegue enxergar, porque você repetiu o mesmo processo. E aí você vai apertar um parafuso, soltar outro, e aquilo passa a funcionar, e você entra no joelho da curva exponencial. Depois disso, a gente continua num processo de aprendizado sem fim, porque o mercado de ações é muito dinâmico, e todo dia a gente está aprendendo. Eu fiquei como trader durante 10 anos, e agora mais 5 anos como analista, e todo dia eu estou aprendendo coisa nova. Mas você está aprendendo coisa nova, como qualquer pessoa que já tem sucesso aprende. Você vai sempre pensando em melhorar, para que aquilo que você aprendeu nunca fique velho. Ele está sempre em mutação, sempre sendo ajustado, e isso é claro, é que vai garantir o sucesso no longo prazo. Aliás, é sobre isso, sucesso, que falaremos no próximo vídeo. Eu vou contar a história de alguém que mudou de vida através do mercado de ações. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e também espero encontrá-los no próximo. Tchau!